Pop, você acabou de falar a palavra aí, a última palavra, crack. Então, vou fazer um trocadilho. É por causa dele, do crack, da pasta base, que usuários de drogas estão furtando residências até a Companhia do Corpo de Bombeiros na região central de Cuiabá e um salão, Pop. Um local ali onde trabalham tanto homens como mulheres, principalmente mulheres, elas lutando todos os dias para levar o sustento para casa, mas foram surpreendidas na manhã desta quinta-feira com o local todo revirado e vários produtos furtados. Eu e o Príncipe William estivemos ali, gravamos uma reportagem, conversamos com uma das funcionárias, mas no final da matéria, Pop, quando acabar a matéria nós vamos voltar com outro assunto. É o mesmo, mas infelizmente o mesmo que entristece a população e o trabalhador, Pop. É, eu preciso fazer um cumprimento rápido, porque infelizmente a região central aqui em Cuiabá, e eu estou me referindo em Cuiabá porque o programa está ao vivo para mais de 120 municípios. É uma pena o que acontece no centro de Cuiabá. É uma pena mesmo, nós já fizemos vários enfrentamentos, especificamente com um local chamado Morro da Luz. E sabe por que eu estou me referindo especificamente ao local chamado Morro da Luz? Acredite, esse rapaz está preso, ou pelo menos foi preso. Sabe onde ele estava? No Morro da Luz. O Morro da Luz tem sido, infelizmente, deixou de ser cartão postal faz tempo. Nos tira da tela, para quem está em casa, tem ainda mais essa visão que se repete lá no centro. O Morro da Luz, ele está no coração da cidade. Eu tive a oportunidade de entrevistar o prefeito Emanuel Pinheiro, e eu não estou colocando no ombro do prefeito por colocar. Me diga aí se é o vereador que vai ter a prerrogativa de fazer algo pelo Morro da Luz. Não é. Não vai ser um deputado estadual. Somente a prefeitura de Cuiabá, o prefeito Emanuel Pinheiro e os secretários é quem podem fazer o enfrentamento. Eu já disse, passou o secretário lá que mentiu tanto, que falou que lá no Morro da Luz ia ter restaurante panorâmico. Mas mentiu muito. Fez nada. O Morro da Luz é o que está servindo de esconderijo para bandido e usuário de droga igual a esse que você está vendo na televisão. E eu só estou esticando a minha fala, porque quando eu entrevistei o prefeito Emanuel Pinheiro num quadro chamado Marmitão do Popão, ele afirmou que iria fazer um enfrentamento com o Morro da Luz, ia colocar cerca, inclusive como alguns parques aqui em Cuiabá e pelo mundo já tem. Não fizeram nada. O que você está vendo é uma cena que se repete no centro da capital. Dessa vez no salão de beleza. Outro dia foi em outro comércio, semana passada em outro comércio que fechou as portas. Volto a dizer, esse rapaz foi preso. Você acha que ele está preso? Está nada. Já foi colocado em liberdade. Eu não estou afirmando. Eu só estou fazendo uma suposição que é próximo de uma realidade que nós mostramos. Pô, ele furtou, pegou televisão, você acha que é para assistir domingo o sorteio do MTK? É nada, é para trocar pela droga que ele acha e se tornou dependente. Então furta aquilo que encontrar pela frente, o que custa mil, troca por algo de 50 reais e role lá. Aí ele, ó. E é o quê? Quando a polícia chegar e prender, ele vai dizer, ah, eu nem sei, eu estou fora de mim. Eu fiz isso para comprar droga. Agora, igual a ele, no Morro da Luz está cheio. Então tomara que no próximo ano a Prefeitura Municipal de Cuiabá e o prefeito resolvam esse problema de uma vez por todas. Volto a dizer, não estou colocando no ombro do prefeito por colocar. É que essa prerrogativa nem vereador, nem deputado vai resolver. Só o senhor, prefeito. Play. Central de Cuiabá. Mais precisamente aqui na rua Vila Maria. Nós estamos em um ponto onde, infelizmente, vários usuários de drogas transitam por aqui diariamente. Estamos aproximadamente 250 metros do Morro da Luz. Um local que seria aí usado como um cartão postal de Cuiabá é, infelizmente, uma vergonha para a capital do estado. A nossa equipe vai falar mais uma vez de um furto. Agora uma empresária. Nós vamos adentrar o salão de cabeleireiro, onde a empresária e as funcionárias estão neste momento. Vamos conversar com elas e mostrar para vocês que, infelizmente, a bandidagem muda cada dia. Mas uma coisa não muda, Pop. São astutos e rápidos. E foi por aqui que o suspeito conseguiu entrar e fazer uma limpa. Ele conseguiu... O que ele conseguia levar, ele levou, Pop. Infelizmente. As meninas todas trabalhadoras, guerreiras, conversamos com elas. Estão indignadas porque não é a primeira nem a segunda vez que foram roubadas, ou melhor dizendo, furtadas aqui neste ponto. O que mais revolta, né, Ju? Vocês trabalhando aí, tentando, após um longo período de pandemia, né, buscando aí se levantar devagarzinho para esse suspeito, não só uma vez, mas várias vezes, entrar no estabelecimento de vocês e fazer o que fez, né? Isso, infelizmente, né, nós já passamos por isso há dois anos atrás, no período da pandemia, que nós estávamos reformando aqui, né, para mudar para esse local e roubaram toda a fiação, né? E nessa noite mesmo, na verdade, o furto começou pelas imagens que nós pegamos, né, do dia 11 para o dia 12, né? Começou, o cara entrou, levou notebooks, passou ontem o dia todo, né, e aí ele voltou nessa madrugada. E aí ele terminou de levar, levou cabelo, a gente está repondo agora, né, o nosso mostruário, mas levou cabelo, levou dois notebooks, levaram a TV, né? Então, assim, é triste, né, porque, assim, nós estávamos ontem, inclusive, numa ação do Dia das Crianças, né? Então, é triste, né, a gente chegar hoje e deparar com essa situação, lamentável. E nós temos as imagens do circuito interno que mostram a ação do suspeito. Vocês observam que ele fica em cima do telhado por alguns minutos, ele pensa, ele repensa, ele começa a mexer ali na fiação e também no cano do ar-condicionado. Aí ele consegue descer no estabelecimento, furta notebook, furta a televisão. Então, Pop, ele faz uma limpa, onde ele conseguiu levar, onde ele conseguiu pegar. E aqui, ó, no computador, mostra no DVR, ó, as imagens dele. O William vai fechar aqui, ó, mostrando. Ó, ele tentando tirar aquela parte ali, é a parte do encanamento, a fiação que tem do ar-condicionado. Você vê que ele faz bastante força. Na canela, né, no tornozelo direito dele, ele colocou um pano ali, mas é onde está a tornozeleira eletrônica, suspeito com várias passagens pela polícia. E nós pedimos o quê? A equipe do primeiro batalhão, a equipe também da vigésima primeira companhia aqui do centro, ficar atento, tentar aí, né, prender esse suspeito, por mais que a lei, ela é branda, ela é falha, ela acaba liberando um suspeito como esse. E olha a demora dele, ele não está nem aí se tem câmera ou se não tem. O que ele quer é furtar, o que ele quer é levar o produto, levar o que tem no interior do estabelecimento. A polícia militar já está em diligência e vamos aguardar. E se Deus quiser, vai conseguir prender o suspeito. As imagens e apoio técnico William Barbosa, Francia Almeida, para o programa do POP. Bom, você deve ter percebido, a senhora e o senhor, que não é a primeira vez, né? Você deve ter percebido que tem um acessório no rapaz e não é um acessório de luxo, né? Embora nessa última campanha, tinha alguns candidatos que também usaram isso aí, né? Pode encher a tela. Não, tem uma tornozeleira ali, pô. Dá para perceber em vários momentos que ele está no interior do salão, que ele já faz uso de tornozeleira. E ninguém colocou a tornozeleira eletrônica nele porque ele deu bênção para a mãe, né? É porque ele já cometeu alguns crimes. E o que você está vendo agora é outro crime sendo cometido. Vai olhando no tornozeleiro dele, olha lá. Ele está até piscando, guri. Está ali, olha, tornozeleira ligada. Ele com tornozeleira sendo rastreado. Ver se isso impediu dele ir lá e colocar um prejuízo. Olha lá. Diz que gatinhando para não aparecer na filmagem. Agora eu vou mostrar a imagem dele preso. Você acha que ele vai continuar preso? Pô, Pinho, o que que faz? Eu não tenho a solução. Mas alguém deve ter uma solução para o Morro da Luz não servir de esconderijo para bandido. Aí ele, volta o rosto dele. No vídeo, eu vou rodar a matéria daqui a pouco. É ele. Agora deixa eu perguntar para a senhora. Deixa eu perguntar para o senhor. O senhor, dono daquele salão ou a tua filha, você encontra um cidadão não desse aqui? Aí você está mó veneno. Se você der um soco de mão fechada assim, pau, quem que fica preso primeiro? Quem deu o soco ou quem roubou? A culpa é da polícia? Porque ele foi preso. Deixa a rodada aqui. Ele foi preso. Você acha que ele está preso agora, 11h24? Está nada. Onde que ele deve estar? Dore uma, dore duas. Morro da Luz. Morro da Luz. Aqui, rapaz. Tornozeleira. Então, ou o município faz o enfrentamento, ou vai ser igual aquele filme Grêmio, que você jogava água e reproduzia, bonita. Dois vai reproduzir para cinco, seis. E para saciar o vício, o que é que eles vão fazer? Vai furtar. Sua mãe, a minha, o que tiver por perto, rapaz. Se o cara com tornozeleira, cinco da manhã, o que a senhora estava fazendo? Muito provável que a senhora já estava na segunda oração, já estava terminando o terço, rezando. Está aqui, ó. Sabe o que ele falou para o nosso repórter? Eu não lembro. Eu vou rodar daqui a pouco a matéria. É? Eu não lembro não. Eu estou fora de mim. Não é a primeira vez que nós mostramos e recebemos provocações? Isso. Isso aí, comanda. Enche a tela. Nós já vamos mostrar a prisão desse rapaz, que certamente não vai continuar preso, se é que ainda está. Então, isso aconteceu na área central, aqui em Cuiabá. Não é a primeira vez. Dessa vez tem câmeras. Você está vendo a imagem dele. Repito, de propósito, já fazia uso de tornozeleira, certamente por ter praticado algo parecido, né, Caio? Exatamente, Pop. Só para você ter noção, quanto que ele era conhecido? Homem-aranha, camundongo, neguinho do cobre. Todos esses eram os apelidos, são os apelidos desse suspeito, Pop, que o tempo todo, não é a primeira vez, realiza essa prática de futo. Eu tentei conversar com ele, você acha que ele demorou? Ele sabia que ele ia sair. Mas você fez a matéria, é? Foi eu que fui lá acompanhar a prisão dele. E ele estava alterado quando preso? Pop, estava doidão, estava de boa. Ó, mas furtou televisão, furtou máquina de crédito lá. Então, o que mais tinha era produto, objeto para trocar pela droga que ele consome. Ó, verdade. Ele nem quis falar com a nossa equipe, ficou o tempo todo ali, aí a hora que virava, nós tirávamos a câmera, aí ele mostrava o quanto que ele estava lá alucinado, longe, despreocupado, sabendo que só ia passar e sair logo, logo. Bom, vamos embora para a matéria, play neles, vai. O suspeito aí é bastante conhecido já da gestuição de segurança pública, tanto é que ele é tornozelado, já tem passagens, já conduzimos para a delegacia. É na data aí do dia das crianças, né? Aproximadamente duas da manhã ele adentrou no comércio, nesse salão de cabeleireiro e entrou pelo telhado, quebrou lá o telhado, ou seja, deu um dano para a proprietária e começou a furtar pequenos objetos, aparelho de TV, notebook e ele pegou também várias perucas, cabelos, até aqueles secadores, produtos que utilizam em salão de cabeleireiro e ele vadiu do local. As guarnições do primeiro batalhão em posse dessas informações, juntamente com a inteligência e o grupo de apoio do primeiro batalhão, na qual vocês podem acompanhar pelas imagens aí, empenhado em capturar esse elemento, esse criminoso, esse infrator ali, foi localizado no Morro da Luz, no Morro da Luz, estava lá descansando. Então, infelizmente, os produtos não foram localizados, ele já deve ter entregado na boca de fumo, passado para algum receptador, né? E aí vale ressaltar, quem receber esses materiais pode responder no artigo 180 do Código Penal Receptação. Mais uma vez conduzido esse camundongo, o apelido dele, vulgo neguinho, né? Mais uma vez, ele, para manter o vício, dá para observar aí que ele está no seu efeito de droga, está até alucinógeno, ele está falando coisa com coisa. Então, ele vive disso, né? Os ânimos dele é isso, furtar para manter o vício, entrega objetos, celulares, joias por um valor irrisório para manter o vício e consumir entropescente, crack, droga, cocaína e o que encontrar, né? Não, eu pergunto ao senhor, com muito respeito, vou ficar esculachando ninguém, não, além do que já faz com... Esculacha o que ele faz com o comércio, como que resolve isso? Enquanto não muda assim as leis e tomara que a nova safra de deputados faça o enfrentamento, eu vou continuar cobrando com respeito a do prefeito de Cuiabá e faço com respeito. Prefeito, não tem uma outra autoridade eletiva que possa resolver o problema do Morro da Luz, que serve de moradia, de usuário de droga e esconderijo de bandido. Está aqui a prova, está aqui a prova, prefeito. Eu não estou dizendo que o senhor tem que resolver os casos de polícia, eu só estou colocando aí em vossa mão que faça algo para o Morro da Luz. O Morro da Luz foi o local onde ele barbarizou, furtou e a polícia prendeu. É lá que a maioria das ocorrências envolvendo usuário de droga se concentra. O rapaz já faz uso de tornozeleira e aí tem o vídeo dele furtando um salão de beleza na área central. A mesma área central, pô, que parece estar abandonada. Abaixo do Morro da Luz, o que é que tem? Ponto de ônibus, quem é que tem que pegar lá? A maioria é pessoas de idade, mulheres, durante a noite, madrugada. Desde 2017 nós fazemos enfrentamento com o Morro da Luz. Não é vereador, não é deputado. É o prefeito municipal, é o prefeito de Cuiabá. É o prefeito Emanuel Pieiro que pode fazer o enfrentamento para resolver o Morro da Luz. É só perder de bairro, Júpiter, NASA, não.